Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Bem galera, eu estou aqui hoje com o professor Diego e nós estamos na nova sede da RP Goleiros. É galera, a RP não está num antigo local, agora estamos em um espaço novo e o Diego vai falar um pouquinho pra vocês sobre esse novo espaço. Tudo bem Diego? Tudo bem Du. Fala galera, sejam muito bem-vindos a RP Goleiros. A gente aprecia muito o trabalho do Eduardo no Jogo no Gol, é muito importante ter essa audiência de vocês aí e esse trabalho que é feito em prol da nossa profissão de goleiros. A RP Goleiros encerrou a antiga parceria com o pessoal da Vela Esportes, agora nós estamos num outro local, situado também na cidade de Guarulhos, próxima à sede da Prefeitura de Guarulhos. É a Tie Break, é uma academia de tênis, então aqui a gente tem quadras de tênis. A gente tem essas três quadras aqui com grama sintético de primeira qualidade, que não é aquele carpete, é a grama sintética mesmo de folha. Então a gente tem aqui três quadras à disposição, essas três quadras elas viram o campo, então a gente consegue fazer diversos tipos de trabalho. E estamos iniciando a parceria e vem pra cá, vem fazer seu treino com a gente, vem sentir o piso, rapaziada, sentir o piso macio. Então, embora sintético, onde a galera, o pessoal já tem um certo preconceito com relação ao piso, aqui a gente tem a confiança de estar dando treino pra vocês num piso de muita qualidade, bem macio, propício pra fazer trabalho de queda. A gente tá esperando vocês, pode vir, entre em contato com a gente, sejam muito bem-vindos. Pô, Diego, falando sério, cara, essa aqui é a melhor grama sintética que eu já joguei. Eu já conheço muitos espaços, né, jogando lá pelo aplicativo, a gente conhece as arenas mais top que tem assim de São Paulo e eu nunca joguei em um gramado sintético desse aqui, desse nível. A grama, ela é alta e ela é macia demais, assim, então você pode cair, assim, eu diria que é até melhor do que cair na grama natural, cara. Em alguns aspectos acaba sendo mesmo, a gente tem a diferença da grama, né, que não é a grama natural, pela questão da textura, mas aqui a gente não fica nada atrás da grama natural, não. Sem contar na drenagem, né, Diego? Sim, sim. Porque choveu... Ontem e hoje choveu... Ontem e hoje choveu o tempo inteiro, né, tava chovendo durante a madrugada ainda e eu chegamos aqui, a gente fez o treino numa boa, tranquilo. Sem passar d'água, né, drenagem sensacional. Eu senti muito, pra mim foi bem difícil o treino, primeiro porque é por falta de ritmo, né, tô parado há muito tempo, depois porque você jogar com o gramado molhado, pesa mais, né, joguei aqui de calça, super pesado, assim, a bola vem mais rápido, né, dificulta bastante, o treino foi bem difícil pra mim, mas foi muito proveitoso, Diego, eu agradeço muito aí, você é um cara sensacional. O treino do Diego é muito bom, galera, vocês tem que conhecer. A gente que agradece, vem pra cá sofrer um pouquinho, suar um pouquinho. Então, galera, e hoje treinaram vários profissionais junto aqui, então o treino foi de alto nível e eu vou mostrar pra vocês o vídeo. Espero que vocês gostem, deixa aquele like pra ajudar o nosso canal, se inscreve também se você não é inscrito. Vamos pro vídeo? Obrigado. Valeu, Edu. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.